Profundidade, saiu esquisito, saiu mal, Borré tá na cara, pode fazer, a bola sobrou, ele faz o corte e perdeu! Legal, vai pra linha de fundo, cruzamento, sul-americana, Alan Patrick Levan vai pro fundo, vai pro cruzamento, pra trás, passou por todo mundo, a Marinoga! Borré, ele coloca na frente, Borré tá na cara do gol, Borré! A disputa com o Moreno, ele faz a carga por trás, me parece, por entre as pernas, Gonzales Metili, Wanderson, rabiscou, perna direita, grande pra Bustos, vem o argentino, Bustos, caiu! Traz pra dentro, Wesley, cruzamento com desvio, Borré! Salvo, goleiro incrível! Sobra, Igor Gomes ajeitou, bateu pra fora! Quando a pita, final de jogo, no estádio Mário Alberto Kenko